E aí pessoal, voltamos aqui rapidamente na última parte Nós entramos numa joalheria muito secreta e descobrimos que teve um assassinato hiper satânico aqui dentro E a mulher tava machucada, nós deu remédio pra ela, né, porque eu sei é muito bonzinho E pegamos a chave que estava dentro do cofre que a mulher arrombou, né Agora, a chave que nós usamos aqui Pra sair pela rua, que tava tudo bloqueado as ruas, né, então nós tivemos que passar por dentro do restaurante Fazer todo o caminho de volta, contornando por dentro da rua, de dentro da parede do prédio E saímos do outro lado de tudo, de lá Oh meu Deus, que coisa maléfica, olha o save maravilhoso que eu amo tanto Deixa eu ver se tem alguma coisa pra lá, nada para ali Nada de suspeitável Olha Bonito aqui, hein Adissai Adissai é o nome dessa flor, né, que significa hortência, né Muito bonita, muito chique Ainda bem, né, porque não demos save na parte passada, vamos dar save aqui agora Muito arigato Agora tem que seguir pra lá, né, né, único caminho acessível Avançar? Sim Vai logo E fui lá pela joalheria, perto da rua Adissai E continuei indo pra, continuei indo pra sul Muito das horas Muito das horas Aí sabe, ceia Ai meu Deus, o que será que vai acontecer agora? Ai ai Nossa, tô com a boca toda estourada do frio Fazia tempo que isso não acontecia, mas hoje resolveu acontecer Ixi, nós tava, tem que ir na empresa, né O ceia tá com fome Apareceu ali em cima, ó O ícone de jantar, né Ele está com muita fome, então Vamos comer uma marmita aqui das horas que nós comprou Cadê? O bentô, né Ali embaixo tá escrito bentô Bento, o, o bentô Mesma coisa, né Aí sabe Passou o estresse Aí sim Deixa eu ver Essa parte aqui muito maléfica Muito bonito Essa cidadezinha muito das horas Bloqueadamente trancada Nós tava indo atrás do Kirishima, né Kirishima é o O dono da empresa lá Que esbarrou em nós e fez nós cair de bunda no chão Nós tem que ir lá papiar com ele Olá japa Nossa, que raro ver um japa assim Com cabelo claro assim, né Ai que bostinha Aquele vagabundo não fala comigo Onde está aquela safada Mandei aquela cachorra Comprimir vários papos para mim Irei demitir aquela safadinha Que bosta O wi-fi tá muito ruim Que merda Cadê aquele véio que comeu comida Está demorando muito Deixa eu ligar pra ele Aqui vai ter música em japa Olha o jeito que aquele cara tá andando ali O de preto Todo estiloso Arrasando Pois sabe Oxe Olha Ceninha Acheu aquele maldito? Acho que achei Vamos lá Vou picar aquele maldito Vou estourar a cara dele Passa de quatro aqui safado Ai Estou vendo uma musiquinha da Zora Tem uma japa ali Deixa eu ir lá ver o que ela está cantando Lembrando, né Mai Ida A cantora oficial de todos os Disaster Report Mentira Que é só do 3 Ela começou a cantar no 3, pessoal No 3 de PSP exclusivo, né Do 3 e no 4, no caso, né Nos outros ela não tinha cantado ainda Deixa eu ir lá ver essa japa cantando Eu tenho quase certeza que eles basearam essa personagem na cantora Porque até o cabelo a cor é igual Ai, que musiquinha linda Ai, é mesmo Todo mundo está lutando agora E você está cantando na rua Você não acha que isso é muito insensível? Hum Isso não é da sua conta, seu escroto Ai, eu concordo Essa não é a hora para ficar cantando e dançando Mesmo assim Não tem porquê brigar por causa disso Não distraia ela, seu vagabundo Eu quero ver ela cantando Eu apenas fico pensando E observando Eu acho que eu vou apenas observar Não distraia ela, vagabundo Isso é o que eu queria falar Como assim? Ai, se está te incomodando eu irei embora Mas o que? Isso não é muito bom de você fazer Fofinha Você acha que eu tenho que ser bonita para cantar? Não é isso que eu quis dizer Estragou o clima, filha da puta Bostinha Vou embora daqui Ah não, Japão Fica aí Ah, desculpa Eu tenho que parar por hoje Ah, estou triste Arigato Arigato por me ouvir, menino Ah não, Japão Não vai embora, não Quero ouvir mais músicas de Japas Cadê a Japão? Fumiu Sumiu Olha o Japão andando no estilo Aí sabe, hein Tá achando que é o dono da rua, o Japão Ai, deixa eu andar assim Todo mundo vai pensar que isso daí acusa Que escroto Ruinha das horas Gosta de explorar ruinha O que é isso aqui? Kabushiko Kaisha Vestora Aí sim, hein Companhia, empresa, né Vestora A Japinha também andando no estilo Ai, deu Esses Japas Ali tá bloqueado, né Quebrado podre Ali foi de onde nós veio Será que nós podemos passar de quatro aqui? Com certeza pode Para descobrir outros mistérios Mas eu quero lá na frente Ver os mistérios que tem lá também Você ia correndo Muito nesse sol Vem aqui das horas Estilo lugarzinho, meu Deus Passando aqui debaixo da ponte Parece GTA, né Essas pontes Aí sabe Olá, mulher Olá, mulher Sai da minha frente Bom, essa parte importante Essa é a parte importante Lembra? Akebono no tsugi Estação Estação é Eki Mas eu acho que é Melhor nós ir lá embaixo Por dentro da Ó Ali a propaganda A empresa que faz a parceria com as músicas desse jogo, né É Grandzela o nome Grandzela Music E é aquele símbolo ali, ó Todas horas Deixa eu ir lá investigar a companhia do Japa A empresa do Japa que está falindo É porque A esbagaçamento que teve aqui, né Com certeza todas as empresas ia falir, né A crise que ia dar, né Vamos analisar isto Pra que fazer um drama desse pra agachar? Aí sabe Passando pelas bundinhas Não precisa de tudo isso não, sei Explorando um lugarzinho obscuro O que é isto? Inacessível Cori de Uanari Ai, que mistério Frio Olha só Mais um bonequinho Parece o O Light, né Do Death Note Igualzinho Mas ele está mais estrando uma sinfonia Todas horas também Aqui não está nada Minha coluna está entortada Que eu estou aqui Tentando falar perto da Da câmera Estou entortando minha coluna inteira Olha Máquinas das horas Superdes das horas Superdes das horas Petobotoro Bincan Aqui garrafa plástica, né E aqui lá tinha de alumínio Ou então Garrafa de brido Que isto? Elevador Ai meu Deus Esse lugarzinho aqui é maléfico de noite Banheiros Tá Porra E sabe subir uma escada Ali embaixo tem uma salinha Deixa eu dar uma olhada Caramba Para que fazer isso? Parece aquelas crianças Quando está com raiva Subindo a escada, sabe? Aqui é a salinha do guarda Vamos investigar lá Altos mistérios Aqui nessa linha Vamos ver Altos relatórios Nada de super especial Nenhum arquivo supremo para ler E aqui Nada de super especial Ali é aquela porta de fora Que nós vimos Que estava trancada, sabe? Olha Porta de serviço Então as entregas Vem por aqui Os empregados Devem sair por aqui também Segundo andar Tem o que, meu Deus? Banheiro Que isto Que merda essa Refeitório, será? Não Refeitório é outro Kandi É, mas é tipo um refeitório, né? Ah, tá Tô confundindo com restaurante Com Ah, não Refeitório mesmo Só que é o Kandi diferente, né? Pode ser que seja diferente, né? Refeitório da empresa E refeitório de outros lugares Por exemplo Um refeitório O Fata Frame 4 O Fata Frame 4 Tem um tipo de Refeitório lá, né? Que é tipo um salão É tipo um hotel lá, né? Da ilha lá E é escrito de um jeito Já aqui Como é a empresa É escrito de outro jeito Então Talvez seja por causa disso Assuntos aleatórios Sobre a escrita japonesa, né? Mas é isso aí Estamos aí Porque eu sou desses Caralho, mil portas Para se investigar Que porra Deixa eu ver essa portinha de bichinha Porta do escritório Suspeitável Tem várias pessoas aqui Papiano Olá Começou a cair As ações da empresa Muito misteriosamente E eles estão desconfiando Que isso aqui É tudo alguém Que aproveitou o terremoto Para poder falir A empresa do Japa Começaram a espalhar Fake news De que a empresa Está indo ruim E está falindo Muito rapidamente Tudo aqui é a mesma coisa Diretor Soma Também faz parte Do enredo principal Do jogo isso aqui Sabe? Não tem nada muito importante Aqui Só para descobrir isso mesmo Mesmo que esteja caindo Os níveis Não tem como a empresa Estar falando desse jeito Alguma coisa do tipo Mulher está em choque Toda depressiva Acho que a gente não vai poder Voltar para casa Não tem muito o que fazer A não ser ficar aqui E esperar Para de palhaçada Menina No meio do terremoto Você vai ficar assim Parada Sentada Então você entra ali E sai por aqui Eita Amidos Chachoya Saba do chefe Estão todos trabalhando bem? Desempregado Tudo isso está instalado Está tudo bem Mas Mas o que? Caralho A companhia rival Kerberus Está espalhando fake news Isso é uma bosta Ai que merda Que você está dizendo E o Soma E o Nakashiki Nakanishi Soma está na sala PR Não consigo falar com Nakanishi Ah que lá que ele estava ligando Na rua né Bosta Não tem jeito de planejar Uma trairagem dessa Ah presidente O que você está falando? De qualquer modo Nakanishi Ele voltou a falar com Roma Com Soma Oh sei Eu sou o Vino Você está aqui de novo moleque Aquele cara que eu esbarrei Lá na Lá atrás Você começou a reclamar de mim Ai que não sei o que lá Tente não ficar Andando muito por aí Atrapalhando por aí Ai me perdoe Mas quem é você? Você parece que está com Parece que você conhece O presidente Só acabou acontecendo De eu estar aqui Sou um grande fã Do Kirishima Eu queria pedir um trabalho Para ele aqui Eu queria ser o secretário dele né Eu sou da companhia rival Olha só Eu vim fazer o Kirishima Ficar de joelhos Eita porra Só aconteceu De eu estar aqui Bem como você pode ver Está tudo muito ocupado Aqui hoje Por favor volte Outra hora Não sabem Arigato Shachoya A sala do chefe Tem itens para nós roubar Do chefão Agora a sala do chefe Kirishima fica aqui o dia inteiro Jogando disaster report No PC monstro dele Que eu tenho certeza Nossa que das horas Essa vista Já pensou? Ser o presidente De uma empresa No mínimo Que você pode ter Uma sala chique dessa Sala de não sei o que Escritor do Diretor Bloqueada Era só isso né Só para descobrir Sobre o As fake news mesmo Vamos embora Dessa sala Dessa empresa Eribeta Será que está funcionando? Com certeza não Triste E também Quem é louco de pegar Elevador Numa emergência assim né Se der um terremoto Arregaça o elevador Quebra os fios Você cai de nuca Você cai dentro do elevador A porta abre Te engole as pernas Fica aleijado O resto da vida E aí já viu né Tristeza Sai Ceia lesa Abaixa E bota para frente De quatro passando De quatro passando E agora meu Deus Onde que tem o save? Tinha o save lá atrás né Vamos dar o save aqui pessoal Rapidamente Super diabolicamente Já vou dar o save E já vou encerrar né Porque já está No finalzinho aqui mesmo Ficar muito comprido né Ai senhor Muito das horas De jogo aqui Kaki Tsubata Esse lugar aqui Gravação concluída Muito arigatou Volta para a tela Nem sabe hein Nossa Toda hora que nós volta Já começa com essa musiquinha Que eu amo tanto Que das horas Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo Não esqueça de ver o canal Do pessoal aí embaixo Não esqueça de ver os desenhos né E é isso aí Fui embora E chega E tchau E até amanhã Tchau Tchau Tchau